Toró, sou o Reginald Decares, queria te dar os parabéns pelo seu primeiro gol marcado com a camisa do Botafogo. Queria que você descrevesse esse gol para o torcedor botafoguense desde o início da jogada. E você fez chover lá em Campinas, Toró, de onde vem o apelido Toró? Boa tarde, estou muito feliz pelo gol, né? Vinha de um momento aí se marcar e a equipe fez um bom jogo, pude fazer o gol também. E o apelido Toró é de infância, tem um jogador do Flamengo que se chamava Toró. E o pessoal começou a me chamar assim e pegou e está até hoje o apelido. Ah, cara, para mim o gol veio num momento importante, né? Um momento que eu estou tendo em sequência, pude ser feliz, né? Ajudar a equipe, um jogo importante também. E serviu para dar mais confiança a gente no restante da competição. Boa tarde, Toró. Boa tarde, Toró. Eu queria parabenizar pelo primeiro gol também. Eu queria saber como você se enxerga agora esse momento bom, eu acho que você está, ganhando minutagem, deu uma assistência contra o Vila Nova, se eu não me engano. Eu queria saber como você enxerga agora o seu momento no Botafogo e o futuro para os próximos jogos e campeonatos. Cara, eu vi um tempo, né, quando eu cheguei aqui, que estava sem jogar, de férias. Quando eu cheguei aqui no Botafogo, cheguei um pouco sem ritmo, né, porque eu vinha de férias, estava parado. E agora eu estou ganhando a sequência, né, estou podendo ajudar a equipe a conquistar os resultados. E eu acho que isso vai ser muito importante, né. Eu quero agradecer também ao professor Chamussa pela oportunidade e poder fazer mais gols com a camisa do Botafogo. Doutor, boa tarde, você, nas perguntas dos colégios, você disse na sua, você está crescendo na competição, a sequência de jogos, vem colaborando agora com a sua forma física, você acredita em quantos por cento a sua condição física está no momento? Cara, agora eu estou chegando nos meus 90%, né, eu acho que até o termo da competição, a gente vai estar bem também. E se preparar, né, que eu tenho um contrato aqui até maio do ano que vem, poder terminar bem, para começar o Paulista também, a gente começando bem. Doutor, Karen, do Globo Esporte, parabéns pelo gol. Eu queria saber quanto dessa vontade, desse objetivo de ficar entre os 10 primeiros da Série B ainda está vivo, quanto isso ainda está sendo conversado nos bastidores, no vestiário, ainda é uma vontade, vocês ainda estão trabalhando para isso? A gente tem a esperança de subir, né, para a Série A, a gente sabe que não vai conseguir mais, mas o importante assim para a gente é terminar a competição bem, a gente tem mais quatro jogos aí, e o nosso objetivo é ganhar esses últimos quatro jogos para terminar a temporada bem. Paulo, boa tarde. Você vem crescendo de produção, contra o Novo Horizontino, você já fez uma roubada de bola e depois a jogada culminou com o primeiro gol do Osmã, gol agora na última rodada e vem crescendo de produção. A gente percebeu nas redes sociais, a gente que trabalha com redes sociais, que a torcida te abraçou, os comentários foram positivos, e você viveu um começo meio irregular no Botafogo, principalmente por esse fato de ter vindo de um longo período de natividade, depois teve a expulsão contra a Chapecoense, são coisas de futebol, mas a torcida depois do gol deu uma virada de chave, e assim, os comentários que a gente teve na nossa página foram quase que 100% de apoio e de confiança no teu trabalho. Quanto que isso te deixa mais feliz, mais motivado para continuar no Botafogo e principalmente já para planejar a temporada que vem, já que você é um jogador que o clube aposta para o Campeonato Paulista? Cara, quando eu cheguei, como eu expliquei a vocês, cheguei do momento que eu estava em casa, em natividade, dois meses parado, e a partir do momento que eu cheguei aqui, eu botei na minha cabeça, para estar bem, treinando todo dia, procurando evoluir a cada dia. Claro que tem vezes que a gente vai jogar mal, vai jogar um outro jogo mal, mas isso é normal no futebol, né? Eu procuro trabalhar todos os dias, para quando ter a minha oportunidade, aproveitar da melhor maneira. Enquanto a assistência e o gol também, eu fico feliz, porque a gente sabe que um gol ajuda a dar confiança, a fazer mais jogadas, né? E comigo não foi diferente. Eu espero que a gente termine a temporada bem, entre os 8, os 10, para começar a temporada de 2024, né? Brigando por classificação do Paulista aí, e quem sabe chegar na final. Torão, no momento da sua substituição de Botafogo, foi levantada a placa para você sair. Aí foi alterado. Eu queria saber desse momento, se você olhou ali a placa, se você ia sair mesmo, ou o que fez você ficar dentro de campo? Falar-se desse momento ali da substituição, que você acabou ficando em campo e ainda combinou com o seu gol no final. Quando eu levanto a placa, né? Eu vi que ia sair, só que falaram que não era eu que ia sair. E a pessoa sente também quando está bem no jogo, né? O jogo está pegado. E eu fico muito feliz em não ter saído do jogo, em poder ter feito o gol e ter ajudado o Botafogo a sair com a vitória. Torão, nesse esquema que o Botafogo usa, né? De três zagueiros, os atacantes, qual posição você se sente mais confortável para atuar nos jogos? Cara, eu já joguei de centroavante, já joguei na ponta direita, mas a posição que eu mais me identifico, né? Na ponta esquerda, que eu tenho um chute, tenho um drible, e posso fazer cruzamento também para a área, né? Então, acho que essa posição aí eu me identifico mais, porque é a posição que eu jogo bastante, já joguei muito, que é a ponta esquerda, que eu me sinto bem também. Toro, quando se soube que o Botafogo já não conseguiria mais o acesso, o que houve entre os jogadores? Alguma conversa, vamos se fechar, vamos terminar o campeonato bem, dignamente, Botafogo com uma camisa pesada, houve-se entrosamento entre os atletas, comissão técnica, aquela conversa para terminar tudo bem, o Botafogo ficar, como se diz ali, na primeira página da competição? A gente sempre tinha na nossa cabeça o acesso, mas a partir do momento que o acesso não tinha mais possibilidade, a gente conversa entre o grupo, falou para conquistar o maior número de pontos possível, o que conseguir, e eu acho que isso é o mais importante, não conseguiu o acesso, mas a gente está brigando com as equipes que estão lutando lá em cima, com o Guarani, com o Novo Horizontino, e para a gente terminar o ano bem, terminar em oitavo, em sétimo, por aí. Doutor, você falou sobre o Chamusca, vocês terem conversado bastante quando você estava fora do time, ele também falou depois da coletiva sobre esperar o momento certo, esperar você estar em condições de jogo, melhores condições de jogo, como é que foram essas conversas, e como é que é para o atleta se manter concentrado? Cara, eu, independente de qualquer coisa, eu sempre procurei trabalhar, jogando ou não jogando, para quando eu ter a minha oportunidade, eu aproveitar, e a equipe vem trabalhando, a equipe vem trabalhando bem, todos que entram, dão conta do recado, não só os 11 que começam jogando, mas todos que entram, dão conta do recado.